O que é isso? É melhor não fazer isso, George. Se matar um, o resto não vai parar enquanto não despedaçar você. Então, como quer fazer isso? O líder vai vir e nós vamos lutar. Vai lutar contra um deles? Quem me dera. Tenho que lutar contra a Kut. Ele já foi meu irmão. Mas agora me considero um desertor. Aconteça o que acontecer. Não interfira. Entendeu? Meu Jesus amado. Aquele é o Akut? Não quer mesmo que eu atire nele? Me prometa. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.